Estou aqui nela Malênia Lâmina de Michela Pronto pra fazer mais um teste da Buildizem OP E eu fiz uma alteração, fui lá no esgoto e peguei a exultação do Lorde do Sangue Ah, eu coloquei a... Eu coloquei as Manoplas de re-ra-cha-cha-cha-cha E as Grava de re-ra-cha-cha-cha-cha Dá mais dano Mas eu tomo mais dano também Então... A perda de sangue parece que está bacana Eu vou dar uma porrada nela Lorde! Esse ataque correndo é tão legal, cara Eu tô com essa roupa pra eu dar mais dano pulando Mas esse ataque correndo é tão legal Que eu não tô nem usando tanto fogo Tá vendo? Olha só, aí eu fiz mesmo Desvia Toma Tá vendo? Não veio Ah, aquela escorregada O que que acontece? Se você tá correndo, você vira pro outro lado Muito rápido, no caso E ele faz isso, você não consegue rolar disso Aí, ó, tá vendo? Eu vou rolar instantaneamente Depois de ter escorregado pro lado Olha o tempo que demora É um pouco idiota o rolamento não sai instantâneo Quando isso acontece Mas enfim, a parte do jogo Lembre-se de quando você fazer curva Fizer a curva assim Daí você pode rolar instantaneamente Aí eu tomei no... Você corre pra bater nela Ela faz isso, é um abraço Eu to literalmente segurando o botão pra frente, cara Por que que deu backstep, mano? Faca E sair com desvia assim Invejável, não? Desvia Claro, óbvio Tô pra dizer que essa foi a primeira hora que eu desviai direito Ué, cancelou? Nem sabia que você fazia isso, fia Acho que ela cansou Sagramento Fase 2, vambora Passa do lado dessa planta que tem hitbox por motivo nenhum A planta ali que tem hitbox, cara Tipo, não era isso que eu queria fazer Cuidado, cuidado, malinha Bateu, tomou Corrido Ela vai querer usar as satadezas dela, eu sabia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Toma, desviei Calma lá, querida Pula Caiu, vai de novo Pula, caiu de novo Que combinho bacana, hein? Que combinho bacana, hein? Ai, de novo isso Socorro, socorro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu não sei de verdade esse negócio, velho Ui, socorro Toma Desculpa, não resisti, perdão, perdão Eu diria que a build é efetiva contra a Malena Terceira tentativa, inclusive Demorou muito Vamos ver no Radanzão lá Qual que vai ser E agora como teste derradeira dessa build Radan A câmera morreu agora Mano Como que eu tô tomando golpe nerfado? Cara, não sei nem pra onde é que eu tô pra cá, eu acho Caraca, velho Ali tá muito perto da parede 1, 2, 3 Cara, isso aqui não existe, né? Tá tirando porrada Acho que é pra cá, né? Sei lá, pra onde é que eu corro, velho Não sei pra onde é que eu corro Corre pra cá mesmo, velho Porra Ui Vamos bater Filho, vira na direção do bicho Caraca, mano Tá difícil assim? Bateu Bolona, bolona Isso, sabia Cara, isso aqui é exagero, né? O negócio falha do meu campo de visão 1, 2, 3, 4 Corre Corre Vou ter que ir pra esquerda Porque a energia tá ruim 1, 2, 3, 4, 5 Vem! Cara, eu não entendi ainda qual que é desse golpe Ui Cabelo o real do caralho Vou só correr Vou só correr pro outro lado Dane-se Eu não quero morrer pra esse meteoro Pela 47ª vez seguida Se eu morresse de novo Esse negócio tá Tá bichado Me agarrar Me agarrar Achei que ele devia me dar um abração Tá brincando, hein? Você tá brincando, hein, meu querido? Mais um Abração Pinchou Role Bate no L'Oreal Aê Nossa Senhora Radão Você tava bugado hoje, véi Essa daí foi a build mais OP que eu conheço Hoje parece que o Radão tava bichadinho Fazendo um negócio estranha Foi Foi meio torto Mas é isso aí Se você curtiu Deixa um like Muito obrigado por assistir E valeu Falou